Fala rapaziada beleza no meio aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um torneio de luta para vocês eu tô com uma formação bem sujeira que eu fiz de lâmina quer ver deixa eu mostrar para vocês aqui a sujeira que eu tô pensando em trazer para o torneio que essa daqui mano eu fiz uma batalha dos sábios com ela deu bom eu gostei de lutar lá mas é uma pena porque o meu vídeo meio que saiu bugado eu vou ter que dar um jeito de consertar ele então vou ver se eu trago esse torneio primeiro e se eu conseguir arrumar minha batalha dos sábios com essa formação eu trago para vocês também então essa formação que eu vou trazer ela consiste em três espadachins né o ranzo da salamandra é espadachim também então eu vou ter um time aí totalmente imune a status graças a a passiva da raiz do guerreiro né que deixa a espadachim imune então esse é muito bom tem a infiltração o ambos que casa muito bem com o roche vocês estão ligados que o roche perde muita vida no primeiro turno então quando você chega dando uma dança esotérica no segundo turno com o roche ele cata Hp para caramba mano ele fica com praticamente full life ali só na pancada do gorilão então é muito bom para combar com o roche fora o dano que lhe dá né então isso ajuda demais na recuperação de vida dele e eu consigo ativar os 30 hits do roche nessa formação então vai ser o canal aí para a gente poder ativar 30 hits eu tô usando a lança da Shidori então vai dar a queda do roche no caso aí vai vir uma imobilidade que o ranzo causa na perseguição dele aí ele vai dar o bafinho do veneno aí o lâmina chega já tá com o killer B chega ataca para o alto o lâmina já dá um choquinho e também tem o rei do inferno então é tem mais veneno aqui que uma copa de garra moleque então vocês não estão ligados vocês não estão entendendo a sujeira que eu criei aqui e eu espero que dê bom né na nossa luta de hoje deixa eu preparar um salve daqui enquanto a gente acha uma luta que estou ligado aqui a galera pede salve a gente obedece porque vocês que mandam no canal salve para o Moisés não sabe por Dante apareceu por lá maluco Zika o pendeva o César o Gustavo Rickson o João Santos a não achou luta ainda vou mandar salves moleque Potter Tower é nóis foi que você achou a luta moleque um otaku crazy salve mano beleza eita porra quem que esse manda aqui o Makishima do S33 beleza feio vamos tirar um x1 aí então nosso mano aí tá com uma formação de de pênis né Eita porra a feia ele que tô mano aí não é usada erro de play aí não pode ao Gustavo aqui no Hardi salve mano beleza o Luquinhas Freitas o Targaryen Targaryen do S89 é nóis mano o riruzen do S65 Leão Rodrigues Vandilson Valeu Radilson tamo junto ali ensine sabe ensine S22 servidor da sujeira eita porra aqui tô também a mano aí as lado hein Nossa vai ser torneio dos salves hoje hein mano o wx-73 acento por lá S56 Hendrix é nóis mano agora vai moleque agora a gente luta tô puto vamos que vamos copy cancer né cês tão ligado a gente já tá treinado aqui já nosso ó amigo lá Aline lá ajudou a gente a ficar top contra uma formação de veneno uma formação sujeira e aqui eu taquei o veneninho mas para dar um trabalho para ela mesmo porque eu tô ligado que o Yatogami aqui vai curar tudo maluco é zica eu vou dar dois ataques para o Killer B vamos ver se a gente consegue ativar os 30 hits eu acho que não dá para tirar 30 hits desse jeito opa ele causou queda então eu vou conseguir ativar 30 hits por causa da queda que ele causou lá ó aí é nice hein mano se eu consigo causar a queda eu eu consigo encaixar esse esses 30 hits aí então fica top demais mas eu poderia ter focado aqui mimar em mano acho que eu matava pela primeira vez seria uma boa focar o que me barra mas eu prefiro ir para o seguro aqui né que é focar uma garra e falar eu acho que no foguetão mato que mimaram não matou feio aí não hein não se ela curou tudo moleque fodeu mano fodeu cês tão ligado aqui se você não mata a garra no segundo turno na virada mano a cara tá bom que todo mundo com boa que pegou fogo né Nossa ajudou demais moleque meu deus velho ajudou demais mano porque ela é curar o que me mara dá muita merda a bosta ia voltar toda para o fiofó do mano aqui velho ela até desistiu para ir meu deus eu sou muito cagada velho na moral ai caralho olha o Caio Headline salve mano Vitor Lucas Thiago o Breno o emi Rodrigues beleza feio é nóis mano e vocês viram top ranking lá né mano o capuchão tá puto moleque vocês viram que tá faltando 5k para ele passar o o nosso humano lá o Sorin Markov e eu tô pensando é se eu não me falar o NA tem um ranking tem uma galera top lá no NA eu tô pensando em trazer um comparativo aí para vocês Eita porra o Tom Cruise moleque ai coitado do Tom Cruise mano então deixa eu falar um negócio para vocês o NA tem um top ranking lá também tá certo que não é do mesmo nível que o do BR né mano que o BR é dico cês tão ligado né mano olha o Tom Cruise aí safado sem vergonha é teste do escrito moleque teste do escrito então aí o NA tem um top ranking muito louco lá também bom então eu tava pensando em trazer tipo um comparativo para vocês é verem como que é os top de lá comparar com os daqui tá ligado para a gente fazer de mostrar a conta dos caras lá tá ligado eu acho que vai ficar legal se vocês curtirem eu posso trazer aí no próximo vídeo e com essa Kombi aqui é para perguntar para ele qual foi o último vídeo mano e aí a gente já vê se ele o canal aqui ó uma dica para você escrever em canal sem tomar um umas estrelinhas do servidor só mandar um e em vez de um L mano aí é GG moleque bom então deixa eu falar aí eu vou tá pensando em trazer um comparativo lá mostrar a conta do top top 1 do NA para vocês e comparar com o nosso top 1 aqui para poder ver qualquer diferença né mano tem que é o Zika do bagulho lá para vocês verem como que é o nível de uma 3.0 porque que os mano conseguem de força lá aí eu trago para vocês aí vai ser da hora mano comparar os malucos de lá e o cara do cruz falhou mano e vai dar ruim então cruz caralho moleque não sabe qual que foi o último vídeo do canal para poder ganhar uma vitória aí a zoado mano aí esses cara tão de roleplay acho que foi dimensão vixe mano ele não tá treinado eu acabei de soltar um vídeo da cobrinha lá vou falar para ele olhar direito mano olhar direito olha direito porque saiu vídeo novo hein que aqui é assim moleque aqui a produção aqui é 40.000 vídeos por dia eita porra corre lá moleque que o negão vai morrer também tô puto e ai meu Deus ele vai morrer meu Deus ele vai morrer mano vai morrer tudo nossa vou ver com a feia vacilo recua e é quase que eu matei ele mano meu Deus olha isso nossa ele ficou com um pouco na mão moleque eu acho que não passava nem ar naquele cu dele agora pensando que ia perder mas é vacilo né mano tão cruz aí eu tô ligado aquele inscrito eu espero que eu tenha função para recitar o bom de todo aqui acho que eu tenho aí sim moleque então aí eu vou trazer um comparativo para vocês do na lá eu acho que vai ser legal eu fui dar uma sapiada lá no top deles os cara é absurdo os cara insano mano mano vocês não estão ligados aí a gente vê né que que a 3.0 traz de tão forte assim né para os caras poder pegar tanta força mano e aqui a gente é meio capado né que a gente não consegue tirar tanta força ao radon raiga do servidor 167 e madara do server 70 salve mano outro madara é uma dada dos gansos salvado feio é que mais aqui targaryen já mandei a nós fez João galera Zica ó Zé e Zed putz acertou sei agora a Zé doa marmita não vai ter como fazer a gente salve feio é do servidor que também parece que a gente voltou a 1.0 onde a gente enfrentava os caras do mesmo server e aí não deu tempo de usar o ranzo já fiz eu já fiz o teste sabia que ele ia pedir mano porque ele é inscrito ele é gente boa para caramba mas eu já fiz mano aí é vacilo né mano o Zed vai ter que pagar a conta e deixa eu mudar dois ataques porque ele erbe quem sabe a gente não fica com bar nesse naruto aqui e já dá uns 30 hit no mano e quem mais o suçu que suçu que tem aqui S220 da GM 99 mano mano lá internação nations salve feio é nóis todinho o eletro do S23 mano Zica aí do bagulho e ao Zed salve para o Zed né mano que vai pagar a conta aqui quem mais teve um mano que falou que tava com um canal para a gente dar uma moral para ele deixa eu ver se eu acho aqui mano é tanta coisa né velho carai vocês são foda na hora de comentar lá vocês absurdam demais os comentários pior que eu não vou achar teve um mano que pediu para me dar uma moral para o canal dele e aqui a gente dá moral para todo mundo que grava narutations genjutsu voltou né mano nossa hein até arrepiei aqui só de lembrar que o ganjutsu voltou tá putasso você já viu lá ele passou na rua em todo mundo e assim que é bom mano ver a galera voltando o Dark Warrior e daquaria forte hein moleque do puto sabe para o Dark Warrior Guerreiro Negro tá com o corpo das sujeiras é claro né mano então ganjutão voltou agora vai começar o pau moleque ele que eu tava até desanimado tava até triste que eu fiz o top ranking ele ele já tinha assumido do top ranking e é foda né mano a gente vê os brother saindo mas é bom que ele voltou já já mais gente volta aí também tem certeza que a galera troca de áreas aí para poder dar uma respirada né mano dá uma desintoxicada e é muito câncer um jogo só mas a galera sempre volta mano e é bom ver a galera voltando tá certo que o jogo tá um pouco ruim né mano da época que esse galera parou tipo não era que eles pararam o jogo tava melhorando agora piorou tá ligado mas eu tenho esperança que vai melhorar ainda mano então não 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 abandonem o barco ainda ainda tá tá ruim mas não tá tão ruim tá ligado é tipo que ele velhinho falando lá tá ruim tá ruim não tá bom mas tá também não tá tão ruim é tipo isso moleque bom então vamos dar mais uma chance aí vamos ver esse mês que que vai vir de atualização né não saiu ainda o pet notes lá os os bagulho do de atualização de sistema mas eu tô esperançoso mano acho que esse esse mês ou vai dar muita bosta tipo vai vir uma atualização bem ruim tá ligado ou vai ser muito bom assim que vai trazer a galera de volta pessoal vai voltar para saízes ó tico senpai salve mano ele é que é o Krauser tamo junto feio o o Biratan Lima salve mano tio Denk quem mais Kevin Lewis tamo junto feio Eita porra tô morrendo moleque tô morrendo ó salve feio o Dark Water é muito forte feio caralho será que a gente vai perder mano olha esse ele tá cheio dos escudão aqui top eu não posso perder o ranzo mano se o ranzo morrer vai mear nosso rolê velho até rimou mas se o ranzo morrer me o rolê mesmo fodeu porque ele vai ajudar a combar né ó tem meu meu último a meu Deus senhor a Naruto porque que você tá com o primeiro que eu mano a velho que está no primeiro movimento cara vai lá para trás vai lá para o fundão mano nossa agora deu ruim demais velho vamos perder para o Dark Guerreiro caralho mano vamos perder perdemos já tá mais perdido que isso daqui não existe eu dar dois ataques para ver se ele mata o Killer Bean um crítico Supremo ali não sei lá eu não matou não caralho então ele meio me deu uma trollada agora porque ele usou o humano dele o narutinho acho que depois ele usou o punho primeiro né por causa que não tinha chacra eu acho é foda né mas vai demorar essa luta vai demorar demais essa luta Dark você tá ligado né feio a minha minha sorte é que eu tá com veneno mano eu tenho o meu veneno das sujeiras aqui no meu lâmina é o que vai me ajudar porque o mano bem forte o foda que eu perdi o meu o meu minha imobilidade né eu gosto da imobilidade do ranzo não sei se alguém aqui vai tomar mobilidade né mas eu gosto dela saudades mas mobilidade eu acho que eu vou descer e ela eu tô tacando um veneninho mano então isso é legal né bom então vai ajudar eu matar esse tudo porque se foi bem forte caralho você tá vindo feito o demônio e o dar que o ar é muito forte mano 71k aí o maluco tancou a gente igual a gente grande mas é o escudinho né mano escutinha é zoado deixa eu dar dois ataques subir e o boca ele tá dando um pouco dano né agora porque aí o be ativo veneninho mano porque eu preciso atacar um veneninho para poder matar esse pedra senão ele não vai morrer a lá o veneninho que vai dar dano nele falar como vai você fez a moleque doido é o veneno mano e eu já fiz hoje peito e se não dava e dava a vitória né vocês são só vocês são mal mesmo em senão senão eu dava a vitória e vocês tem a mente poluída mano e será que vai acabar o bagulho ah não mano já acabou a se fez aí não mano que merda eu gosto de lutar com os mano aqui cozinha que a gente ficou com duas lutas a menos obrigadão aí para quem assistiu né vocês são foda obrigado por acompanhar o canal por se inscrever por dar like nos vídeos por comentar também né eu adoro responder comentários e tamo junto até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado da formação das sujeiras aí tamo junto valeu